Vamos, então, construir alguns gráficos utilizando o Ciborne. Vamos lá para o Jupyter Notebook. Para poder construir os gráficos, eu preciso de matéria-prima. Qual é a nossa matéria-prima? Dados, não é isso? Pois bem, o próprio Ciborne já traz alguns datasets que você pode usar como exemplo, para estudar ou até mesmo para criar seu portfólio de projetos. É só você chamar a função LoadDataset. E, então, nesse caso, eu vou usar um dataset que é chamado Tips. Tem informações sobre gorjeta, por exemplo, de garções em restaurantes. Tem vários datasets lá à sua disposição. Depois visite a documentação do Ciborne. Vamos, então, criar o conjunto de dados. Aqui está para você uma amostra do dataset. Então, nós temos o total da conta no restaurante, a gorjeta que a pessoa, na hora que pagou a conta, forneceu ao garçom, o sexo da pessoa, o gênero, se era fumante ou não, o dia da semana, o horário, se era, por exemplo, jantar, almoço, etc. E o size, a quantidade de pessoas na mesa. Isso mesmo, um dataset de exemplo aqui de um restaurante que você pode usar depois também para explorar um pouco mais os gráficos oferecidos pelo Ciborne. Eu, então, vou criar um gráfico que vai mostrar a relação entre duas variáveis. A variável total bill, que é o valor da conta, ou seja, a pessoa sentou para jantar no restaurante, ela, então, pediu lá os pratos, etc. Tinha família, algumas pessoas na mesa. Depois veio a conta, a pessoa pagou a conta e, então, deu uma gorjeta. Então, veja que eu vou mostrar a relação entre o total da conta e o valor da gorjeta. E eu vou criar um gráfico do tipo reg com uma linha de regressão mostrando a relação entre as variáveis. Vou fazer tudo isso utilizando a função jointplot oferecida pelo Ciborne. Executa, ele vai criar para você o gráfico e aí está. Vou reduzir aqui o zoom para que caiba um pouco melhor na tela. E olha só que interessante, hein? Veja que nós temos várias informações em um único gráfico. Então, eu tenho cada um desses pontinhos sendo a relação entre o valor da conta e a gorjeta. Eu tenho essa linha azul diagonal, que é a linha de regressão. Ele criou, de fato, o modelo de regressão que ajuda a explicar a relação entre as variáveis. Essa área sombreada, acima e abaixo da linha azul contínua, é o intervalo. Seria algo como a margem de erro. Eu tenho o histograma da variável TIP, que aparece aqui do lado esquerdo. E eu tenho o histograma da variável TOTALBIO na parte de cima. Eu tenho o histograma e o gráfico de densidade, que é essa linha que aparece aqui em torno do histograma. Ufa! Quanta coisa é apenas um gráfico, não é? Tipicamente, um gráfico estatístico, aonde você consegue rapidamente extrair uma série de informações. Eu só recomendo usar esse tipo de gráfico se você já tem algum conhecimento em análise estatística, para saber exatamente o que se trata cada um desses elementos. Eu vou trazer uma introdução para você no capítulo 14, e se quiser estudar isso em detalhes, você vai encontrar nas formações aqui na DSA, em especial na formação análise estatística, em que nós trazemos uma série de projetos, exemplos para os alunos, trabalhando com linguagem R e com linguagem Python, em dois dos cursos da formação, tem aí no terceiro, que é o curso de matemática para data science. Outro exemplo. Vou criar agora um LMPLOT. Eu vou buscar os dados do meu conjunto de dados, e vou mostrar a relação entre TotalBuild e Tip. Só que eu coloquei o parâmetro col, que é de coluna, e nesse caso, Smoker. Se você observar o conjunto de dados, veja que eu estou usando esta coluna também no gráfico. Mas como assim? Eu estou estudando a relação de duas variáveis com base em uma terceira variável. É isso que eu estou fazendo. Olha só o resultado final desse LMPLOT. Veja que eu tenho exatamente a linha de regressão entre TotalBuild e Tip, que é a gorjeta. Isso quando a pessoa que estava na mesa, o cliente, era fumante, e quando não era fumante. Interessante, não? Ou seja, ao invés de analisar apenas o valor da conta e o valor da gorjeta, como eu fiz aqui em cima, eu segmentei. Eu posso analisar o valor total da conta e gorjeta se o cliente era fumante e se o cliente não era fumante. Será que tem uma diferença? Será que isso impacta na decisão de fornecer ou não gorjeta? E assim por diante. E veja que fizemos tudo isso com uma linha de código e uma função usando o Cyborg. Excelente gráfico para esse propósito. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou criar primeiro um dataframe vazio, chamado DF. Eu, então, vou criar duas amostras de dados de maneira totalmente randômica para preencher duas colunas, idade e peso, no meu dataframe. Essas colunas já existem no dataframe? Não, não é? Agora é conhecimento de pandas, ok? Estudamos aí no capítulo anterior. No momento que você executar esta célula, o próprio pandas vai criar para você as duas colunas no dataframe chamado DF e vai preencher com os valores randômicos. Aí eu estou colocando alguns valores para idade e alguns valores para peso. Vamos, então, executar. Aqui está o dataframe resultante, 30 linhas e duas colunas. E aqui eu tenho uma amostra dos dados. Vamos estudar a relação entre essas duas variáveis através de gráficos com o Cyborg. Continuamos no próximo vídeo. Até lá.